Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje vamos pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E meus gamigos, pelo amor de Deus, que dia foi hoje, manos? Que parada insana, quem já tá acompanhando sabe que hoje era o dia da gente abrir a caixa misteriosa Que eu e vários outros youtubers barra streamers pelo mundo receberam da Activision A uma da tarde caiu o embargo, digamos assim, nós todos recebemos os códigos que abriam cada uma das nossas caixas E de fundo vocês já tão vendo o que tinha dentro, tá? Eu abri isso em live, a live foi fenomenal, cara A gente passou de 37 mil pessoas assistindo ao vivo em determinado ponto Eu quero agradecer a todos vocês que colaram, muito, muito, muito obrigado mesmo Foi bizarro, eu não imaginei que daria tanta gente E como vocês tão vendo de fundo, o que a gente tinha lá era um projetor, caras Um projetor antigasso que eu tive que montar aqui E junto com ele veio também uma caixinha com os slides, né? Eu não sei exatamente como é que chama, mas umas caixinhas que eu colocava, uns quadradinhos que eu colocava ali dentro Pra justamente projetar eles na parede Eles davam imagens pra gente Essa imagem que vocês tão vendo de fundo é uma junção de todos os slides enviados pra galera Feita pelo Funk, tá? O Funk também recebeu a caixa, eu acho que do pessoal do Brasil, né? Ele não mora aqui, mas vocês sabem, né? Que fala português, eu acho que só eu e ele recebemos E a gente tava junto em live tentando resolver e tal E ele fez esse slide aí bem legal que eu tô usando pra mostrar pra vocês Que mostra muitas das coisas que a gente recebeu E coisas que existiam dentro do Black Ops 4 Que a gente teve que alinhar com as coisas que a gente recebeu Pra descobrir, resolver, digamos assim A primeira parte de um mega easter egg que deve culminar na revelação do COD de 2020 Nem toda caixa tinha os mesmos slides Então, por exemplo, a minha caixa e a do Funk eram iguais Então os slides que eu recebi, ele também recebeu Mas tinham streamers que receberam alguns slides que a gente não recebeu E vice-versa Então foi um trabalho meio que em comunidade A gente precisou unir os slides de todo mundo Pra tentar decifrar o que isso queria dizer Nessa tela a gente tem aí 11 slides no total, tá? As únicas coisas aí que não são slides Ou seja, que não são imagens que foram enviadas pra gente São esses dois recortes do meio, retangulares, tá? Os radares e os relógios Essas imagens são in-game do Black Ops 4 E eu já vou explicar pra vocês porque elas têm relação com os slides que a gente recebeu Que são as imagens quadradonas aí espalhadas por toda a tela Bom, vocês podem ver que tem uns slides de uns mapas, né? De uns países, aparentemente Outros slides de umas espécies de anagramas, né? Várias letras ali embaralhadas Outras de uns relógios Que na verdade não tem números e sim letras E outros slides que a gente também recebeu e que não estão aparecendo aí São de um minimapa Esse minimapa indicava pra gente o mapa Summit Eram vários slides que se a gente juntasse a gente via o minimapa da Summit Que é um dos mapas mais clássicos da saga Black Ops Então foi aí que a gente começou a procurar O pessoal entrou na Summit do Black Ops 4 E rapidamente foi possível de notar no centro do mapa justamente Essas duas imagens retangulares que vocês estão vendo no meio da tela Que são desses radares e desses relógios Como eu falei, essas imagens são in-game Então se você entrar na Summit do Black Ops 4 agora Numa partida privada mesmo você vai ver que isso tá lá Esses radares sempre existiram nesses computadores do centro da Summit Porém, a bolinha vermelha nos radares e esses círculos amarelos não existiam Eles foram adicionados recentemente no game De forma secreta, ninguém nem percebeu Já os relógios, como vocês podem ver Eles tem em cima deles localizações Paris, Moscou, Tóquio, Nova York e Londres Essas localizações são as mesmas das quais os mapas que a gente recebeu nos slides apontam Com exceção de Tóquio, juntando todos os slides recebidos por todos os streamers barra youtubers A gente tinha 4 mapas no total O primeiro indicava pra Londres, o segundo pra Paris, o terceiro Nova York e o quarto Moscou E neles, nesses mapas que a gente recebeu nos slides, tinha os números justamente E esses números foram desenhados, estão nesses mapas no mesmo formato do qual aparecem números no mapa Summit na parede Quem já jogou em Summit talvez nunca tenha prestado atenção porque é uma parada super aleatória Mas se você entrar lá você vai ver que a Summit tem justamente numerações de 1 a 5 ou de 1 a 6 em várias seções do mapa E eles estão exatamente nesse mesmo formato que estavam nos slides pra gente Então é o número no centro e digamos que um círculo em volta abertinho Ele não é um círculo completo, ele tem ali umas aberturas, nada demais, é só um design específico Mas a questão é, o design desses números era idêntico tanto no mapa quanto nos slides Então logo as pessoas já tentaram associar Os relógios no mapa estavam parados, eles não se mexiam Cada um tinha um horário específico, mas os ponteiros estavam todos parados E como eu citei, a gente também recebeu slides de espécies de relógios Só que no lugar dos números nós tínhamos letras E além disso, embaixo dos relógios tinha um outro círculo, uma espécie de alvo com colorações Ou seja, o que a gente precisou fazer foi identificar quais relógios no jogo correspondem a quais relógios dos slides que a gente recebeu E como a gente fez isso? Usando a coloração dos alvos que estão nos slides do relógio E também os números na parede espalhados pela Summit Então por exemplo, a gente já sabia que o relógio 1 era o relógio de Londres Porque no slide de Londres pra gente veio o número 1 Mas qual dos relógios de letras representava Londres? Então a gente precisou ir na Summit, procurar pelo mapa quais seções tinham o número 1 E comparar com a cor da parede Então existia o número 1 na Summit, aí como vocês estão vendo perto do spawn Com a parede de fundo azul e algumas partes em volta em branco E existia justamente um relógio com essa mesma coloração que foi enviado pra gente Portanto, a gente combinou o relógio dessa coloração com o relógio in-game de Londres na Summit E conseguiu encontrar 3 letras se baseando onde o ponteiro apontava Então nesse caso em específico, as letras eram B, I e S E aí a mesma coisa foi feita pra todos os outros relógios Então o de número 2 que era Paris Bateu com o relógio que tinha o alvo verde e amarelo Porque justamente existia essa parede aí verde e amarela no mapa Summit O de número 3 bateu com Nova York A coloração dele era vermelha e branca E o de número 4 bateu com o relógio de Moscou Que a coloração era amarela e preta E aí sobrou apenas o número 5 pra Tóquio Resumindo, cada relógio deu pra gente 3 letras E quando a gente colocou elas na sequência do relógio 1 ao 5 A frase Bish, you were here foi formada E as pessoas rapidamente descobriram que essa frase Referenciava um famoso jogo de xadrez Que foi jogado em 1972 no campeonato mundial Durante o período da Guerra Fria Entre um americano e um russo Mas nesse ponto ninguém sabia exatamente o que a Treyarch Queria dizer com essa mensagem Inclusive descobriram que houve um filme Feito em cima dessa partida Um documentário, não me lembro agora ao certo E que a duração do filme é de exatamente 115 minutos Ou seja, uma referência direta ao 1-1-5 Que é uma parada bastante simbólica Bastante conhecida dos zombies Quem conhece sabe o elemento 115 Que deu a criação aos zumbis, enfim Então a galera começou a querer assistir o filme Tentar achar referências aqui ou ali E eventualmente eles chegaram em um vídeo Que eu vou deixar aí na descrição Mas que eu tô mostrando aí pra vocês agora na tela também Que é de um canal de xadrez Que tem tipo 40 inscritos E ele mostra como foi essa histórica partida Entre o Boris Spassky Que era o russo E o Bob Fischer Que era o americano O vídeo tinha tipo 100 views Quando eles encontraram E o outro fato curioso É que ele foi postado um dia depois Do lançamento do Warzone O Warzone foi lançado no dia 10 de março Esse vídeo foi pro ar no dia 11 de março de 2020 Tem gente achando que esse canal É controlado pela Treyarch E que eles já estavam planejando tudo Desde aquela época Mas o canal é ativo, entre aspas Ele já soltava vídeos antes desse período E continuou soltando desde então E são só vídeos aleatórios Sobre xadrez De partidas de xadrez Eu não acredito que esse canal Tenha sido criado pela Activision Porque até os próprios títulos São meio estranhos Sabe? Tipo Não parece ser uma coisa super Bem feitinha e tal Parece uma coisa meio Amadora mesmo Como um todo A não ser que eles quiseram disfarçar demais Mas por que que esse vídeo Era tão importante? Agora a gente volta Lá Pros slides novamente Para analisar a outra parte do easter egg Que tem a ver com as letras E radares Que aparecem tanto nos slides Quanto na Summit Dentro do Black Ops 4 Então O que eu recebi Foi esse daí Que vocês estão vendo agora aí na tela O Funk também recebeu esse Mas existia um outro Que só outros streamers receberam A gente teve que juntar as duas informações E como vocês podem notar Um deles tem a bolinha vermelha em cima O outro tem a bolinha vermelha embaixo Justamente o que a gente consegue enxergar Dentro dos radares Na Summit E aí esses círculos amarelos Basicamente nos indicavam Onde estariam as letras Que a gente precisa Porém existia um outro slide Que esse eu também não recebia Eu e o Funk também não recebemos Mas outros streamers receberam Que era para sobrepor Os slides que eu e outros streamers receberam E enfim No final das contas A frase que foi encontrada Era Turn 11 White Ou seja Turn 11 Branco E aí depois de várias tentativas De várias coisas distintas O pessoal se tocou Que na verdade Isso se referenciava Ao turno 11 Do cara que estava jogando Com as peças brancas Na partida de xadrez Na famosa partida de xadrez E nessa rodada O que aconteceu Foi que o peão Comeu o peão E depois de também tentarem Várias coisas diferentes Com essa informação Eventualmente As pessoas descobriram Um site chamado Pound Takes Pound Que é Peão Comeu peão Só que em inglês E nele A gente tinha Isso aí Que vocês estão vendo De fundo Um telefone Uma televisão Uma espécie de aparelho Ali Com um horário E uma data Então ele está piscando Ali Meio dia De tempos em tempos Aparece ali 8, 14 Ou seja Dia 14 de agosto Que é essa sexta-feira Agora O que nos leva a crer Que nessa sexta-feira Justamente O easter egg Vai continuar Na verdade De começo Todo mundo estava achando Que esse ia ser O dia Barra horário Da revelação do trailer Mas o Noah Que é um dos maiores Youtubers Barra streamers De COD Lá de fora Recebeu Confirmação Da própria Activision Que na verdade Sexta-feira A gente vai ter Apenas o segundo passo Desse grande easter egg Tudo isso que eu expliquei Nesse vídeo até agora Para vocês Era o primeiro passo Sexta-feira agora A gente vai ter O segundo passo Então não deve ser A revelação do trailer ainda Então muito provavelmente Essa TV vai acender Vai acontecer alguma coisa No entanto Existem mais paradas Interessantes Dentro dessa imagem Do que talvez Vocês possam perceber Ao fundo No lado direito Nada mais temos Ali do que um quadro Com o mapa De Verdansk Meus amigos Exatamente Aquilo ali É o mapa de Verdansk E ele parece estar Levemente alterado Em algumas coisas Tá? Tem alguns caminhos Que parecem diferentes Se você pega e compara Com o mapa original Ele tá bem Bem, bem, bem Apagado Então não dá pra ver Muito bem Mas algumas pessoas Até acreditam Que esse possa ser O mapa de Verdansk Durante a época Da Guerra Fria Vale ressaltar Que a gente descobriu Pelo co-op Do Warzone Do Modern Warfare No caso, né O modo cooperativo O Spec Ops Que Verdansk Foi completamente Reconstruída Após os acontecimentos Da Guerra Fria A cidade tá sob evacuação Ah, o Catala Tem controle total Esse lugar já foi bom Ou não é mais Leste e oeste Reconstruíram Verdansk Após a Guerra Fria Então talvez O mapa de Warzone Do corte 2020 Vai ser Verdansk ainda Só que durante A época da Guerra Fria Num cenário Bem diferente Do que a gente tá acostumado E além disso No canto esquerdo Do site A gente tem também As imagens De um jogo Chamado Shopper Command Que é um jogo Bem, bem, bem Antigo da Activision É um clássico até Talvez alguns aí conheçam E não se sabe exatamente Qual a relação Dele com isso tudo Talvez seja uma referência Ao Shopper Que é um que o Streak Bastante clássico Da saga COD Como um todo Não é nem só Do Black Ops em si Mas enfim Também foi uma parada Que dá pra gente notar Nessa imagem E uma outra coisa Importante de se ressaltar É A Shadow Company Que é a facção Que chegou junto Com a Season 5 Agora No Modern Warfare Tem como símbolo Da sua facção Uma torre de xadrez Né? Acho que isso é bem pertinente Também Então cara Tá tudo se interligando E tá tudo levando a crer Que realmente Você achou Eu quero agradecer de novo Eu quero agradecer de novo A todo mundo que acompanhou As minhas lives lá Na Twitch Quem quiser ver O Void tá por lá Depois eu vou postar No meu canal de lives também No Instagram Eu mostrei com mais detalhes O projetor e tal Depois eu vou postar Umas fotinhos também Tem o link aqui na descrição E aqui no canal Eu vou mantendo vocês atualizados Com os vídeos Nos próximos dias Beleza? Eu vou então ficando por aqui Um abraço a todos Fim com Deus E até Ao mais